Enquanto todos preparavam a festa de virada de ano, o Corinthians anunciou o seu mais novo reforço. Chen Xin Zhao, o Messi chinês. Eu sei, menos, tá bom, tá bom. Circula na internet imagens da genialidade deste atacante de 1,70m, que tem abalado as estruturas do chinesão desde 2010. Parece que ele é especialista em cobranças de falta. O vídeo de 5 minutos e meio que está no YouTube tem nada mais, nada menos do que 4 repetições desse lance aí, por vários rângulos. Mas não é só de bola parada que o rapaz de 23 anos vive. Ele tem habilidade, por isso apanha. Veja só como ele é ousado, ele chuta de longe. Não importa que a bola vá parar no mar da China. Tem algumas coisas sem sentido, como esse lance aí que, enfim. Mas também tem gols de placa. Duvido que o Liedson faria esse. E esse outro, então? O moço dá trabalho aos goleiros no poderoso futebol chinês. E parece que tem faro de gol. Será que esse foi o DVD que o pessoal do Nanchang, Hen Yuan, mostrou ao Corinthians? E aí, internauta? Com essas imagens, você contrataria, mesmo de graça, por empréstimo, o mais novo chinesinho do parque? E aí, internauta? E aí, internauta? E aí, internauta? E aí, internauta?